Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos uma análise a uma Smartband. Vamos a isto? Vamos então conhecer a Smartband 3 da MG Cool, que podem encontrar então na Gearbest. Vamos deixar aqui em baixo os links na descrição para conhecerem melhor este equipamento e vamos então conhecê-lo. Começamos então pelas especificações. Não há muito a dizer, tem um Bluetooth 4.0, bateria de 105mAh. É suposto durar entre 10 a 30 dias com esta bateria, mas será que dura? É isso que vamos ver. Vamos então passar ao design desta Smartband. É muito simples, tem uma bracelet de borracha e esta partezinha é metal, portanto é como se fosse mesmo um relógio. O ecrã é mais quadradinho do que aquilo que estamos habituados, por exemplo, comparativamente com uma Mi Band da Xiaomi, que é o mais conhecido. Portanto, esta é mais formato relógio, mas, atenção, continua a ser uma banda. A nível de ecrã tem então 0.66 polegadas e tem aqui, portanto, um quadradinho onde dá as notificações e depois em baixo tem, se virmos isto à luz, tem mesmo assim uma partezinha para o touch só. Portanto, o ecrã não é touch, tem uma parte touch em baixo e tem o ecrã na parte de cima. Visualmente, não há qualquer diferença, só mesmo à luz, portanto, tenham atenção a isso. Falando então da utilização desta Smartband, aqui no Geekalm temos opiniões bastante dispares em relação a esta banda. Eu sou uma Mi Band assumida, pronto, sou uma fã, não há nada a fazer, mas esta banda deseldeu-me porquê? Porque ela simplesmente desconecta. Nós estamos muito bem a receber as notificações, tudo ótimo, se for preciso daqui a uma hora, ou daqui a uma hora, ou três horas, ou o que seja, ela simplesmente desconecta e tem alturas em que está a vibrar porque está a tentar conectar, mas depois desliga outra vez e passado um minuto está a conectar outra vez. E acaba por ser bastante chato, é por isso que muitas vezes eu preferia até tê-la sem ser no pulso. A grande diferença também em relação à Mi Band é que com a Mi Band eu consigo dormir com a banda e até tomar bem com ela. Esta supostamente também é IP68, no entanto é desconfortável de dormir com ela, derivada à bracelet de ser praticamente um relógio. Não a acho tão confortável de se usar, sou sincera, estava-me constantemente a magoar, mas também vai muito da utilização da própria pessoa. No entanto, o Geek1 acha que ela faz a conexão correta e também, quer dizer, também teve aqueles problemas do liga e desliga. No entanto, a nível de notificações, deu todas. Já no meu smartphone, ou nos dois que eu estive a testar nessa altura, a banda não me dava sequer as notificações todas, mesmo quando eu ia à aplicação e colocava para receber as notificações disto e daquilo. Portanto, nessa parte não confiava sequer na banda. A nível de medição aqui atrás do batimento cardíaco, pareceu-nos bem, até porque se nós formos testar com outras bandas, dava mais ou menos o mesmo resultado, uma diferença de um ou outro número, mas nada de extraordinário. Portanto, pelo que nos pareceu, sim, faz bem o seu trabalho. E finalizando, vamos então aos pontos negativos e positivos. Os negativos são realmente as falhas de conexão. São bastantes e ao longo do dia não há forma de evitar, ou pelo menos nós não encontramos nenhuma forma de evitar. O segundo ponto negativo é realmente que a bracelete e a própria banda em si não é confortável, pelo menos em pulsos pequeninos, assim como o meu, para terem uma noção. Quem conhece a Mi Band, eu uso praticamente no segundo buraquito da pulseira, portanto, tem uma ideia do quão pequeno. Quem utiliza esta Smart Band com pulso igual vai, com certeza, achar-se extremamente desconfortável. E como nem tudo é mau, contamos então com os pontos positivos. Esta Smart Band é muito diferente do habitual, tem um design muito mais giro, porque parece um relógio, é mais clean, digamos assim. Portanto, ela acaba por ser aqui girinha para se usar no dia-a-dia e é extremamente barata para aquilo que faz. Portanto, se estão à procura de uma Smart Band deste género, tem aqui talvez uma opção. Não se esqueçam que vamos deixar aqui em baixo o link na descrição para poderem ver a quanto é que está a Smart Band na Gearbest e todas as especificações também lá vão estar. Não se esqueçam também de passar pelo nosso site, Facebook, Instagram e Twitter e subscrever aqui o canal. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!